Música Isca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um AstroPocket News, o seu drop-diário de ciência aqui no YouTube. E depois de uma jornada de 41 anos, que é tempo pra caramba, a NASA acaba de confirmar que a Voyager 2 cumpriu seu destino e deixou a helisfera, se tornando a segunda espaçonave interestelar depois da Voyager 1. A sonda Voyager 2 foi lançada pela NASA em 20 de agosto de 1977, 16 dias antes de sua gêmea Voyager 1, em uma missão para explorar Júpiter e Saturno. Após esse sucesso, a missão da Voyager 2 de explorar o sistema solar continuou e se tornou a primeira espaçonave a explorar os gigantes gasosos e gelados Urano e Netuno. Desde que completou essa parte de sua missão, em 1989, o par de andarilhos galácticos seguiram para o espaço profundo. Em 89, eu tinha 10 anos e comia tijolo. Segundo o comunicado da NASA, pela segunda vez na história, um objeto feito por humanos alcançou o espaço entre as estrelas. A sonda Voyager 2 da NASA agora saiu da helisfera, a bolha protetora de partículas e campos magnéticos criados pelo Sol. Esse papo de deixar o sistema solar é um pouco controverso. A espaçonave não deixou totalmente o sistema solar. A Voyager 2 entrou no espaço interestelar passando a helisfera, a camada mais externa da bolha magnética do Sol, além da qual a velocidade dos ventos solares cai drasticamente, mas a influência do Sol vai muito além disso. No caso da Voyager 1, foi difícil confirmar definitivamente que ela havia passado pela helisfera e entrado no espaço interestelar, levando quase um ano para ser verificado. No entanto, tem sido notado que a nave espacial Voyager 2 estava pegando uma quantidade cada vez menor de partículas helisféricas. Partículas helisféricas parece o nome de golpe de anime, né? Partículas helisféricas? Enfim, desde novembro deste ano, alimentando rumores de que sua grande saída seria iminente. No início de dezembro, uma nova queda foi notada. Pode ser um adeus por enquanto, mas ainda há trabalho a ser feito. A espaçonave Voyager 2 ainda está armada de seu instrumento Plasma Science, ou PLS, o que significa que deve ser capaz de transmitir informações valiosas sobre a natureza da helisfera e do meio interestelar. John Richardson, pesquisador principal dos instrumentos PLS, disse que trabalhar na Voyager o fez sentir como um explorador, porque tudo o que estamos vendo é novo. Mesmo que a Voyager 1 tenha cruzado a helisfera em 2012, ela o fez em um lugar diferente e também em um horário diferente, sem os dados do PLS. Então ainda estamos vendo coisas que ninguém viu antes. As naves espaciais Voyager também são conhecidas por seus discos de ouro que valem mais do que dinheiro. Dois registros fonográficos que contêm sons e imagens da vida na Terra, projetadas para atuar como uma cápsula do tempo para uma vida extraterrestre inteligente, ou futuros seres humanos. Espero que, se hipotéticos alienígenas encontrarem esses discos de ouro, não derretam para fazer colares ou pulseiras antes de ouvir eles. E agora eu quero falar de um evento que irá acontecer no dia 2 de fevereiro de 2019, a Starcom. Um evento bacana sobre Star Trek e cultura pop. Na verdade, vou deixar que esse cara aqui fale para vocês. Doug Jones trabalhou em filmes como Labirinto de Fauno, Hellboy e A Forma d'Água. Se curtiram, tem link na descrição para comprar os ingressos.